Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal Bom Dia Agora, barra boa tarde, que vai ser a hora que eu vou colocar o vídeo, né? Mas peço a sua inscrição, peço o seu like, peço pra vocês irem lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e grupo de WhatsApp do Botafogo. Cara, é até difícil a gente pensar em contratações, né? Estando aí nessa disputa de título, né? De libertadores, essa disputa difícil no Campeonato Brasileiro. É realmente difícil. Mas o Botafogo precisa dar uma resposta pro torcedor, né? Uma cereja no bolo, né? E vários nomes vêm sendo falados, e um que eu vou falar pra mim, no meu ponto de vista, se realmente se confirmar essa informação que é o Gustavo Scarpa, é uma cereja do bolo, porque é o melhor jogador, né? Da posição do Campeonato Brasileiro de 2022. Não deu certo no futebol europeu, mas tem tudo pra realmente sobrar de novo no futebol brasileiro. Então, a gente tem esse tempo, né? De treinamento do nosso Tiago Nunes, né? Então, eu tô trazendo esses vídeos aqui, que pode ser um vídeo que dê um ânimo, né? Pro torcedor, que fala, cara, não sabemos o que vai acontecer nessa temporada, não sabemos se vamos ganhar o título, mas uma coisa é certa, né? O Botafogo tem um caminho, hoje o Botafogo tem uma condição. E aí eu quero saber de vocês o que vocês acham, deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos, pra gente trazer mais conteúdo. Abraço! E aí E aí Obrigado.